Vlad, você gostava de doces na sua infância? Sim. Então hoje você vai reviver este momento. Bora! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no Hora Épica e hoje a gente vai fazer uma revisita. Vamos visitar a nossa infância. Acessar a memória, um TBT. 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 TBT é como os jovens chamam memória hoje em dia. É. Eu vi isso no TikTok. O que que significa o TBT? O TikTok era tipo, ah, vocês já perceberam que do nada você tá em casa, você fecha o olho e você tem um TBT? Tá. Da festa. Aí alguém no Twitter falou, silêncio que o jovem está descobrindo a memória. Sabe o que significa o TBT? Não. É um tema muito específico pra um dia da semana, sabia? Qual que é o dia? Quinta-feira. O que que tem de bom na quinta-feira? Ué. É porque é o dia do TBT. Não é na quinta-feira? Throwback Thursday. Usa rosa? Sim. Na quinta nós vamos rosa. É na quarta. Na quarta. Os caras não sabem nem mais sobre o Menino Maldado. Eu fui o favorito dele. É o favorito dele mesmo. Enfim, hoje a gente vai fazer uma degustação de doces da nossa infância, Balear. Da década de noventa? Provavelmente. Somos noventistas? Acho que sim. Sim. Nós somos noventistas. Ok. Mas tem doces que o pessoal do começo dos anos 2000 também vai se identificar aqui. Imagino eu. Tá. Mas que eu acho que não são mais tão comuns assim. Ok? São coisas mais... Raiz. 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 Só pra nós. De uma época mais simples. Nosso tempo era melhor. Não, não disse isso. Aqui era tudo mato. Eu disse mais simples. Aqui, aqui, aqui era tudo mato. Eu já te contei as histórias de que ali na frente é uma fazenda. Uma vez a gente saiu pra viajar, o portão aqui abriu com o vento. E a gente voltou, tinha três cavalos aqui dentro. Não é nem brincadeira. Aqui era tudo mato, cara. Enfim. Vamos começar o vídeo e vamos pro primeiro doce. Bom, pessoal. Temos aqui o nosso primeiro doce, que é o famosíssimo... Não sei se tão famoso. Não sei se o gente é famoso. Mas na minha época... Na nossa época. Quando eu digo nos tempos mais simples, onde a gente não teria internet, Balian, isso era muito comum. Eu passava a minha infância jogando RPG de mesa. Papelzinho. E jogo de tabu. Porque não dá. Exatamente. Também, também. Temos aqui, pessoal, o doce, que é o guarda-chuvinha de chocolate. Confesso que comi poucos dele na minha infância. Não achava tanto assim. Tinha um outro guarda-chuva que era um doce, mas não era de chocolate. Você já viu? Ah, você tá falando de pirulito. É, eu acho que era. Você saía com seus pais pra um restaurante e tinha um cara que sempre passava na mesa com o negocinho vendendo. Era um pirulito que você tá falando, não é? Eu acho que era um pirulito, cara. Na verdade, eu acho que o chocolate é a primeira vez que eu vou comer. Não, esse aqui era bem comum, cara. Olha que bonitinho. Isso aqui sabe o que vinha, meu? Isso aqui vinha muito em lembrancinha de festa, tinha pra vender na lanchonete de escola. Dá pra fazer um brinco. Cara, é que tinha umas outras coisas que hoje em dia são proibidas, tá? O quê? Ah, tinha o cigarro de chocolate. Ah, o cigarro de chocolate, é verdade. Tinha, tinha. Hoje em dia não pode mais. Não pode mais. Cancelaram o cigarro de chocolate. Cancelaram o cigarro de chocolate. Cancelaram o cigarro de chocolate. Não, o sabor é o mesmo, cara. Esse chocolate é extremamente duvidoso que parece que você tá comendo uma vela. É, parece uma vela. Tanta cheira que tem aí no meio, parafina, né? O sabor é diferente mesmo. Cara, é a primeira vez que eu como isso. E vou falar um negócio pra você. Velho, é igualzinho. Será que se a gente levar isso pra gringa, os gringos vão idolatrar como se fosse um chocolate... Não, é muito bom. Não, cara. É pura parafina, irmão. Tá grudado no céu da boca e na língua e não sai, irmão. No grupo, você parece que você mordeu uma vela. É, parece que eu mordei uma vela. Cara, oficialmente é a primeira vez que eu como isso. E eu não gostei não, cara. Quer provar? Olha como é gostoso isso aqui. Lucas, chega aqui. Prova isso aqui. Quanto tempo você não come um desse aí, Lucas? Mó cara de tudo aqui. Não, tá gostoso. Come aí, ó. Vamos lá pra câmera, rapidinho. Só pra gente ver o negócio. Quanto tempo você não come um desse aí, Lucas? Cara, muitos e muitos anos, cara. Bom, eu tenho 33 anos, o Baleia tá com 29, vai fazer 30 agora. Vai fazer 30 daqui a uma semana. Cara, deve ter uns 20 anos. Você tem 28, né? 29 já. Come aí, como é que tá gostoso? Sente o sol na boca, cara. É parafina pura, gente. Sim, passa uma farinha, velho. Dá pra você passar na prancha e empolvar. Nossa, é muito ruim, velho. Horrível, cara. Quanto foi isso? Ah, foi barato. Foi 5 reais, eu acho. É, foi barato. Cara, você sabe quantas unidades vêm aqui? 50. 50. Quanto que custou? 5 reais. Mas tem que pouco. Um dia. Dá centavos pra cada um. Eu sei, meu Deus, velho. Alguma coisa custa 10 centavos pra cada um. Hoje é porque é 30% de chocolate e 70% de cera. 10 centavos pra cada um. O que eu ia falar é... A infância talvez não fosse tão doce assim. Eu não sei se a gente não tinha opção, cara. Mas será que não deu uma alterada? Porque tudo que a gente já pegou aqui na hora época de biscoito, de bolacha, tudo mudou o sabor. Mudou. Mas eu vou falar, Lucas, é a mesma coisa, cara. O sabor é igualzinho. 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 Agora, eu não lembro de ter tanta parafina. Ou na época a gente nem ligava, cara. Não ligava. Não ligava. Você não conhecia a coisa melhor, porque na época a gente tava desenvolvendo a tecnologia. Talvez isso. Não tinha coisa importada. Era difícil. Cara, com a água ficou pior. Não, sabe o que é o problema, cara? É que realmente a parafina ficou grudada só na boca, cara. Não, vamos pro próximo. Vai, vai dar nota zero pra isso aqui. Zero, zero. Um, 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 pra não morrer de fome na guerra. Não, eu não como isso aqui não. Preciso comer um calango na guerra. Tem mais proteína. Próximo. O próximo aqui nós temos as famosas, as conhecidas. Bolinhas de futebol de chocolate, Balinha. Jabulani. Jabulani. É. Cara, isso aqui era muito legal. Eu não sei se você fazia isso aqui. Tô com medo. Faz um golzinho, Balinha. Peraí que eu peguei. É uma bola de futebol americana isso aqui. É a cabeça do ar. Cara, tem dois gols. Você quer com ou sem goleiro? Sem goleiro. Sem goleiro. Vamos ver. Boa! Com goleiro agora. Olha, o cara tá raro de cor aí, ó. O goleiro defendeu. Cara, eu tô com medo. É a mesma fábrica. Era essa brincadeira, cara. Nossa, olha a cor disso aqui. É uma bola de futebol de chocolate, cara. Não, peraí. Olha a cor disso aqui, cara. Era um combo. Quando vinha, guarda chuva, vinha. Dá pra ver aqui? Cara, isso aqui era lembrancinha de festa. Olha a cor do meu. Isso aqui é normal? É parafina, Balinha. É. É pura parafina. Cara, o chocolate brasileiro, antigamente, ele tinha que vir assim, principalmente pra vender em algumas certas regiões do Brasil, onde faz muito calor. Sim. Porque senão o chocolate derrete, cara. O chocolate não é, assim, o leite não é propício para um clima muito tropical. Eu tô com goleiro de algum produto químico. Eu vou dar um açaí para ele que vai ficar bom. Ok, vamos lá, Balinha. Eu tô com goleiro de um produto químico. Deve ser a cera, cara. Deixa eu ver, então. Esse tá em dente. 100% fiel. Mas é o mesmo sabor do chocolate do guarda-chuva, cara. É um pouco mais doce. É um pouco mais doce, tá bom. Não. Mas, ó. Faz o seguinte. Dá para o chocolate na boca? Passa ele no céu da boca. Faz isso. Escorregando. Aí você vai sentir depois a cera ali. Parafina, né? Cara, eu cheguei a uma conclusão aqui. Hã? A gente nasceu cedo demais. Como que a gente come isso? Isso aqui é muito ruim, cara. O Balinha, só tinha... Como que minha mãe dava isso aqui para mim em fase de crescimento, cara? Não tinha nada importado direito. Tinha aquelas lojinhas, depois, quando saiu o Pano Real, de tudo por um real. Sim. Aí vinha umas caixonas de doce, assim. Umas caixonas mesmo de doce, cara. Por um real. E era isso aqui. E a gente gostava, velho. Eu não sei, cara. Será que por algum motivo a expectativa de vida do brasileiro está em 80 anos é por causa desses doces aí? Se a gente não tivesse esses doces, a gente estava vivendo até os 130? Talvez. Cara, isso tem muito gosto. Eu acho que a expectativa do brasileiro ainda não está nos 80 não, viu? Caramba. Desde os 70 e poucos aí. Aí sim, talvez por esse. Se não fosse isso, talvez chegasse nos 80. É isso, cara. Quando o chocolate tem parafina, para não derreter, ele fica no sal da boca. Horrível. Cara, zero. Prefiro comer um calango. Eu vou no um de novo. Assim, cara. Pela nostalgia, vai, valeu. Vamos avaliar como uma bolinha de futebol. Você está na sala de aula. Você está com seus amigos de pouco. Pô, o goleiro dependente. Pegou, pegou, pegou. Tá bom, pela nostalgia, vai. Come outra aí. Próximo doce. Bom, pessoal. Próximo doce é um doce imperial. Imperial? Tá. Tá escrito no rótulo. Tá escrito no rótulo. Tá escrito no rótulo. Tá, ok. É uma arma medieval, Vlad. Uma arma de nobres guerreiros que juravam defender a justiça e os inocentes. Ok. Cadê? Temos uma espada de doce. Que eu não sei se é chiclete ou bala. Iremos descobrir. É bala. Acho que ela é bem... É, acho que é bala de açúcar. Ela é bem açucarada. Virei, eu vou te nomear cavaleiro. Por favor. Em nome do confeiteiro, você só fará ações doces na sua vida. Ok. É isso. Minha criatividade acabou. Eu achei que ia vir mais coisa. Mas parabéns. Sir Vlad... Erga-se como cavaleiro. Você é um cavaleiro. Essa foi a pior nomeação que eu já vi. Veja, pelo lado, vamos agora ser um cavaleiro. Você podia falar assim, pelos poderes concedidos a mim, pelo hora épica. É pior que eu vi uma cena numa série ontem de um cara... Dando cavaleiro pra alguém. Dando cavaleiro pra alguém. É doce. É bala, é bala. É bala, é bala. Pelo que eu lembro, isso não é ruim, não. É bom, mas siga, mano. Você vai sentir o sabor do açúcar. É bonzão, isso aqui é bom, cara. Esse é bom, esse é bom, hein. Uhum. Ai, doutor, Natália Louveirão. Um pouco eu tô aí. E ela tinha formatos diferentes, não era só necessariamente a espadinha, enfim. Eu lembro que tinha uma que era assim, era aquele negócio... Isso, aquele negócio de Natal americano. Esqueci aquela que parece uma bengala, né? Cara, isso aqui é muito bom. E eu acho que tem sabores diferentes pela cor. Não, mas esse não. Mas esse não. Esse é muito bom. Esse é o laranja. Depois você podia usar isso aqui pra brigar com seus irmãos. Eu não tive irmãos. Seus amiguinhos. Eu brigava com meus primos. Não, você brigava com eles com isso aqui. Ou com graveta no chão. Isso aqui é muito bom, velho. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui se manteve fiel. Sim. Ou talvez tenha melhorado. Não, se manteve fiel. Se manteve fiel. Se manteve fiel. Se manteve fiel. Não que os outros... Sabe qual é o problema? Qual? O guarda-tubrinha e a bolinha também se mantiveram. Aqueles eram ruins. A gente não sabia, cara. É verdade, cara. É igual quando você lembra de um jogo da sua infância. Querem jogar ali. Então você vê que o gráfico é horrível. Como que eu gostava disso, cara? Isso. Muito bom, Vigar. Claro. Esse. Ah, nota 10. Nota 10. Nota 10 pelo sabor. Nota 10 pelo design. Uma criança vai adorar ganhar isso aqui. Então, eu adoraria ganhar isso aí. Na minha infância. Hoje em dia eu não sei se ditado. É meio polêmico da... Não, acho que hoje em dia... Folhinha de brinquedo, assim. Hoje em dia eles vão gostar de skin no Free Fire. De skin no Fortnite. Talvez, talvez, talvez. Os tempos são outros, né? Sim, outros tempos. Tempos modernos. Tempos modernos. Como eu disse, nosso tempo não era melhor. Era mais simples. É isso aí. Vamos pro próximo. Balian é nosso próximo aqui, ó. Uma chupetinha, Balian. Cara, mas ela tem um formato de joia. Ah, esse aqui é o anel. Não é a chupeta. É o anel. Ah, é o anel. É o anel. É o anel. É o anel. E eu imagino que ele você consegue colocar no dedo... Isso. É, porque o meu dedo é magro, então não vai entrar não. Não, entra sim. Ele... No dedo de uma criança, entra. Ok. É um anel. Tem todos os quilates do mundo, irmão. Vamos ver se é bom o pirulito aqui. Vou botar outro anel. Tô me sentindo aqui um bicheiro. Você é o Thanos agora? A joia do infinito aí? Não, aqui é. A joia do jogo do bicho. Vou chegar assim. Os caras vão vir lá na minha mesa. Vai estar assim. De terno, com uma bengala. Um tigre aqui do meu lado. E o seu janeiro. Cheio de ouro assim. Imagina você ter um diamante desse tamanho aqui. Então quer dizer que você pega dinheiro emprestado do malhão e não quer pagar. Caraca. É bom? Mas que sabor, né? Cara, esse é um daqueles momentos onde eu vou falar pro Vlad. Vlad, esse sabor parece uma coisa. Não, você tá maluco. Fale o que que parece. Tem o mesmo gosto de um salgado que eu comia na escola, cara. Aí você me permite falar. Não, você tá maluco. Porque nem de salgado que é esse aí. Cara, como se tivesse um componente nesse doce na mesma massa do salgado. Nossa, mano. Foi longe. Ah, foi o que eu senti. O cérebro faz conexões que eu não consigo explicar. Às vezes é o cheiro. Cara, é um pirulito sem sabor, cara. É gostoso. Não, tem sabor. Mas é muito suave. Não sei se é um caramelo. Acho que pode ser um caramelo. Xarope. Acho que é xarope, cara. Xarope de caramelo. Pode ser. Pode ser também. Vocês comeram um leão de açúcar agora. Não, não, não. Tem um sabor bem característico. Toma, pega esse leão pra você. É o sabor de pirulito. De pirulito antigo, cara. Sim, sim, sim. Lembra quando eu te falei que tinha outro guarda-chuvinha? Que não era de chogar? É o pirulito. É exatamente isso aqui. É exatamente isso aqui. Eu sei o que você tá falando. Isso aqui é bom, cara. É verdade. É pirulito antigo. Ah, tá. Eu achei que você ia falar que era o salgado que ele comia na escola. Eu também. Não, peraí. Você concordou? Ah, isso aqui não é ruim, não, cara. Eu gostei. Isso aqui é gostoso. E tem um formato aqui pra... Interessante, né? O seu anel, um diamante. É, eu gostei desse tipo ser uma pedra preciosa. Só uma nota 8 e meio. 8 e meio? É. Eu tirei meio porque eu não achei tão saboroso assim. Acho que o Gerardo tá descendo aí. Cara, dá uma mastigada. Nossa, tu viu o barulho que fez? Nossa, quebrou meu dente ali. Tirei uma vasca de rubi aqui. Mastiga antes de ver. É mais gostoso. Melhor. Eu vou manter meu nome. Você pode cortar alguém com isso aqui. Parece um caco de vidro, cara. Será que não é aquele tipo... Sabe aquele negócio que você faz vidro de açúcar? Vidro de açúcar, é. Mas é fazer o pirulito. Na verdade, o vidro de açúcar, entre aspas, é meio que um pirulito também. Você já fez o vidro de açúcar no teu canal? Já fiz, já fiz. Eu fiz, na verdade, não fiz no meu canal. Eu fiz no... Pro canal Pipocando, uma colab que a gente fez. Breaking Bad? Cara, eu não lembro por que a gente fez. Não foi nada a ver com o Breaking Bad. Faz o Breaking Bad. Faz o vidro azul. Quebra ele depois. Próximo. Bom, pessoal, estamos de volta aqui com o próximo doce, que é o famosíssimo... Esse deve ser famoso, que eu acho que vende até hoje. Cara, isso aí é popular. Tripinha de... Eu nunca tinha escutado esse termo. Era assim que falava lá no Rio? Faz sentido tripinha de mal. Eu nunca escutei esse termo. Não, lá era melzinho. 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 Melzinho, você nunca consegue comer um só. É. Você conseguia comer um só? Não. Quando a sua vida tava molezinha aí, ó. Tá no melzinho aí, ó. Tá no melzinho? Tá no melzinho. É? O melzinho virou popular, cara. Como que você come o melzinho? Porque tem vários jeitos. Você faz o buraquinho e chupa o melzinho, ou você joga ele todo na boca, estoura, e vai mastigando até terminar. Não, eu como assim. Eu queria falar pra você. Isso aqui é o melzinho? É o melzinho. Tá muito líquido, cara. Cimenta. Tá bom. Mas tá diferente do que era. Na minha época... Cara, isso aqui tá misturado com outra coisa. Sim, na minha época era realmente um mel. Não sei se o mel tá muito caro hoje em dia. Isso aqui não tá normal, não. Não tá puro, não, cara. Ingredientes. Alimento à base de açúcar cristal, acidulante, corante e aroma artificial. Não tem nem mel aqui. Ah, então isso aqui não é um mel. É aquele melado. É. É. Sabe que mel é caro, né, hoje em dia, né? Uhum. Tá caríssimo, diga-se de passagem. Cara, tá tudo mudando o sabor, velho. Hum. Ó, o melzinho em si é muito bom. Mas aqui não é um melzinho. Eu não sei como julgar. Mas não tá ruim. Só tá muito líquido, cara. Não tá ruim. Não, não tá ruim. Você mastiga o plastiquinho? Uhum. Eu fico mastigando um monte de chiclete. Até sair o gosto todo. Aí eu... Tiro. Não, eu pegava o líquido assim. Eu ficava... Fazendo assim até sair todo o gosto. Mas mastigar o plastiquinho assim, não. Ainda mais... Onde que vendia os negócios aí? Esse plastiquinho ali. Você acha que criança se preocupa com isso? É assim que faz o anticorpo. Não, mas é assim... Criança não faz isso. Quando eu era criança, as pessoas falavam sobre leptospirose. Sim. Leptospirose. Era o terror da época. Era o terror da época. A diferença do rato. A poça de água não podia pisar. Leptospirose. Não podia tomar latinha de refrigerante sem lavar. Sim. O rato passava em cima. Leptospirose. Ia gangrenar tua boca. Até hoje eu tenho medo disso. Hoje eu olho na lata. Mas você tá mastigando. É. Não, mas tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Mas eu tô tranquilo. Tá tranquilo. Cara, ó. Esse aqui é uma coisa que eu posso dizer com todas as letras que na minha época era melhor. Na minha época era melhor também. Era mel mesmo, né? Era mel, mel, mel. Da abelha. Agora não dá, cara. Tá tudo caro. Provavelmente deve ter. Deve ter em algum lugar. Deve ter. Provavelmente deve. Mas era uma coisa barata pra caramba. Sim, 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 sim. Ok. Cara. Peraí, rapaziada. Peraí, rapaziada. Quinta série. A gente tava fora da quinta série aí. Diga. Nota 8. Tá. Se fosse o mel de verdade, 9. Se fosse o mel de verdade, eu dava 10, cara. Eu não gosto de dar 10 no melzinho porque ele enjoa muito rápido. Mas ele enjoa rápido, mas ele tem algumas propriedades. Por exemplo, quando tá muito frio e a garganta pega, alguma coisa assim, está meio resfriado, o melzinho ajuda. Entendeu? Quanto que era o melzinho na tua época? Cara, eu vou dizer que eu acho que o que vinha uns 4, assim, eu acho que era 25 centavos cada um. Na minha época era 10. Acho que era menos. Era 10. Não, depende do lugar onde vocês compraram. Com certeza aumentou muito de lá pra cá. Você deve ter pego... Não, 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 eu sempre peguei. É porque, assim, eu sou de uma época, até antes, quando eu era criancinha mesmo, que não tinha nem o plano real. Cruzeiro real. Cruzeiro real. Cruzeiro real. Então, assim, o que eu me lembro é que na escola, que é um pouco mais caro, às vezes, acho que era 25 centavos cada um. Ok. E era carinho, já era carinho. Porque o salgadinho era mais ou menos esse mesmo preço, o fandangos, o pacotinho pequeno. Sabe do backflow desse aí? Quanto? O melzinho? Um não é o que não. Cada... Isso aqui é tudo. É porque não é mel isso aqui, cara. É porque não é mel. É, não é mel. Bom, vamos pro próximo doce. Próximo. Valiã, o próximo aqui nós temos algo muito interessante. Nostálgico. Nostálgico. Aposto que você usou bastante isso aqui. Usei demais. Nós temos aqui chiclete com tatuagem. Megabuse. Na minha época chamava Megabuse. Por que o Justin Bieber tá na cara? É isso que eu não lembro ainda. O Justin Bieber ou o João Caetano aqui da cajinha aqui, ó. O, pra quem não sabe, o Megabuse, se eu não me engano, o primeiro, ou pelo menos o que popularizou tatuagem no chiclete. Eu acho que foi mesmo. Foi? Acho que foi. Cara, tinha outro chiclete na nossa época. Era o Poc. Ploc. Ploc. Era o Ploc. Era muito famoso, cara. Com tatuagem. Ok. Vlad, hoje você vai se tatuar. Hoje você vai se tatuar também, Valian. Cara, será que... O formato dele tá 100% igual, cara. É o mesmo. É o mesmo. É idente. O cheiro tá idente. O sabor também. É o mesmo sabor do Ploc. Eu acho que é a mesma empresa. Provavelmente. Deixa eu ver que tatuagem alguém aqui, Valian. Cara, é muito gostoso. Pera aí. Calma aí. Qual que é o sabor desse jeito? Pega mais um aí. É tutti-frutti. Tut-frutti. Esse é o verdadeiro chiclete, cara. Ele veio no tamanho certinho. Cara, é engraçado que isso aqui é algo que é exportado pro mundo inteiro. Eu tenho até em árabe escrito aqui, cara. É brasileiro ou Megabuse? Eu acho que é fabricado aqui. Não tenho certeza. Pera aí. É em Rio Claro, interior de São Paulo. Deixa eu ver que tatuagem eu tenho aqui. Eu tenho mais de uma aqui agora. Eu ganhei pássaros. Qual que eu comi a tatuagem? Escrito Luz. Deixa eu ver as instruções. Essa aqui é Siga Seu Coração. Abra a tatuagem, colhe no braço. Puxa, é um adesivo. Não precisa de água. Igual antigamente, precisava de água. Você lembra disso? Sim. Eu diria que a gente não era só passar a mão assim. Mas você podia fazer isso com água, entendeu? Aí pegava melhor. É uma gotinha de água. Mas aí era de papel. Isso aqui é de plástico. Porque o papel molhava, a água desgrudava. Isso é um adesivo. É um adesivo. Tipo de carro. Deve ser bem saudável. Você tá desresou de tatuar aí? Eu vou colocar uma aqui. Siga o Seu Coração. E é legal que as tatuagens são em inglês. Porque, como eu disse, é exportado pro mundo inteiro. Como que você abriu isso aqui? Tem que destacar um papel do outro aí. Com muita maestria. Peraí que o meu pássaro tá rasgando aqui. Vamos ver, Vlad. Se eu conseguir me tatuar direito. Vai lá. Aí. Ó. Ficou? Sou tatuado, Vlad. Eu sou descolado agora. Malandrão. 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 Malandrão é foda. Malandrão. Malandrão. Cara, tem um pacote igualzinho. O que que você tá tatuando aí? Siga o seu coração, galera. Siga o seu coração? Sim. Você não tinha que tatuar isso aí no peito? Não tem muitos pelos aqui. Tem que. É difícil, cara. Ok. Eu acho que o meu tá escrito luz. Ah, não. Tá escrito fly. Tá tudo escrito em inglês. Tá escrito fly e três pombo. O legal é que você meteu um U. Ah, é luz do nada. É porque eu achei que tava luz, cara. Você acha que tá bom já? Já. Pô, eu acho que tá bom há uns 10 minutos atrás. Vlad, agora é um malandrão. Você viu? Eu sou um malandrão. Eu sou tatuado, Baleão. Parabéns, Vlad. Agora você é descolado. Estou descolado. Você pode entrar no time dos descolados. Sou do time dos tatuados. Exato. Rabiscadinho BR. Todos querem ser seu amigo agora. Uau! Próximo doce. Uau, mas tudo isso? Ah, peraí, peraí. Peraí, não é o próximo doce, hein? Dez? Dez. Mesmo sabendo, mesmo cheiro. Isso merece. Sensacional. Posso. Bom, Vlad, tenho aqui o último doce. É algo especial. É algo que nem na minha infância eu provava com frequência. Tá. Mas é muito, muito legal. Sim. Você agora que virou um malandrão descolado. Tatuadinho. Os descolados comiam isso aqui na minha época. Isso aí era raridade. Você quer do rosa ou azul? É o rosa. Rosa. Então, eu vou no azul. Agora explica pra galera o que é isso aqui. Pessoal, isso aqui é um pirulito. É um pirulito que vem num saquinho. Tá, tem um lado certo pra abrir. Tem um lado certo pra abrir. Isso. Só que dentro desse saquinho tem um doce, como se fosse um açúcar, um granulado, onde você tira o pirulito da boca, bota no granuladinho e bota na boca de novo e o sabor nunca acaba. Nossa, pensei que ia voar tudo aqui. Tinha uns que deixavam a língua só. Esse aqui é exatamente igual, cara. O amarguinho. Aham. Aqui, ó, galera. Tinha aqueles que você pegava o pozinho e eles estouram na boca, sabe? Sim, é verdade. E falava que não podia beber com um... Com um refrigerante. Eu desava isso. Porque podia estourar a sua barriga. Eu não gostava da sensação. Hum. Cara, eu acho que tá muito fiel isso aqui, velho. Antes você não vinha num saquinho de papel ou sempre foi plástico? Acho que era papel antes. Não. Eu não lembro agora, Baleão. Hum. Cara. Provavelmente era papel, cara. Deep Link. Era esse, não. Não, peraí. Na nossa época o pirulito tinha o formato de um pé. Tinha os dois. Tá. Tinha o que era assim também. Quanto foi isso aqui, Lucas? Você lembra? Foi tudo barato pra caramba, né? Cara, foi tudo barato. Se eu não me engano, foi uns 5 reais. Deixa eu confirmar aqui com... Tá valendo. Com cristais de açúcar aromatizados. É isso mesmo? Cara, isso aqui é muito bom, cara. Sabor cereja. Deep Link. 6,20. Essa caixa toda. 6,20. A caixa toda. 6,20 centavos. Vem 20 envelopes. Sim. Cara, isso aqui é bom porque isso aqui dá... Alguma coisa pra criança fazer. Ela come e se entretende. Exatamente. E o brócolis? Em inglês tá lollipot e candy sand. É assim que chama, não é? Candy sand? Areia doce. Areia doce. Cara, nunca vi. Ó, tem vários sabores. Tem cereja, que é o que você tá. Tem uva. Que é o que você tá. Que é o que eu tô. Ainda tem morango e... Tuti-frut. Que tava aqui. Tá, tá os quatro aqui. Cara, muito bom. Mas, não acho que é melhor que o... Que o chiclete e a espadinha. Então eu vou dar uma nota nova. Toda a nota nova também, Beren. Sensacional, cara. Voltei no tempo. Essa aqui realmente tem uma nostalgia muito agradável. Ok. Bom. O que você achou dessa viagem na sua infância? Primeiro, cara, assim, via de regra, o chocolate que a gente comia na infância. Terríveis. É. Tá bom que já tinha aquelas caixas de bombom sortido, tinha um chocolatinho um pouquinho melhor. Tem uma coisa que a gente esqueceu. Diga. Eu fazia. O quê? Isso. Dá ali. Não. Tá bom? Tá. A qualidade dos doces antigamente era mais, vamos dizer assim, mais simples. Hoje ficou ruim. É demais. É demais? Parece um suco de pó. Porque assim, esses doces aqui você não encontra no mercado normal hoje em dia, né? A gente encontrava isso no mercado normal. Na vendinha, na barraquinha. Até na cantina da escola, tinha essas coisas assim. Perto da tua casa tinha uma barraquinha que não vendia nada específico, era só uma barraquinha. Deixa eu te explicar. Você já viu como que é essa região aqui? Sim. Imagina essa região 30 anos atrás. Não tinha absolutamente nada aqui, parceiro. Nada. Nada, nada. As coisas eram tudo de terra. Sim. Não tinha vendinha, não tinha padaria, não tinha nada. Nada. O mercadinho mais próximo daqui ficava uns 5, 6 quilômetros. Eu falo porque assim, perto do meu condomínio tinha duas barraquinhas. Uma era uma banca de revista, que tinha revista, tinha jogo, jornal. E atrás dela tinha uma barraquinha que era só barraquinha. Não tinha nada. O cara vendia banana, o cara vendia cigarro, o cara vendia chiclete, doce. Era só barraquinha de barraquinha. Não era um comércio com um nome específico, sabe? Mas isso geralmente tem um local que tem um certo movimento de pedestre. Sim, lá tinha demais. Então, aqui em si não tinha. Mas a gente tinha bastante lá para São Paulo, lá para Pinheiros, lá tinha bastante. Bom. Mas eu realmente voltei no tempo aqui, Balear. E como eu estava dizendo, a única coisa que eu tenho aqui de conclusão mesmo, primeiro, que tinha algumas coisas que eram bem agradáveis e eu imagino que tenham sido substituídas por coisas novas, mas que faria sentido voltar. Aquela bala de açúcar ali, talvez não no formato da espadinha, porque hoje em dia as pessoas não buscam tanto esse tipo de coisa, mas é bem saborosa. Já o chocolate, irmão. Você tem que só colocar um pavio ali que vira uma vela. Eu espero que eu nunca mais na minha vida coma um chocolate daqui. Essa é a última mensagem que eu vou dar nesse vídeo. Concordo, concordo. Seus filhos irão comer esse chocolate, Balear? Não. Eu espero que não. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu sei que a gente já falou, mas segue aí no canal, se inscrevam, deixa o like e sigam o Balear no Instagram. Siga o Balear no Instagram. O Hora Épica no Instagram. E no TikTok. E no Quai. E na Boia. E onde mais? Só na Boia. Só na Boia. Até amanhã. Tchau.